Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Jor-Lua! É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, G, B, 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 B Make a wish. Graças a Deus. Parabéns! 38! Meu Deus, Fabiana! O que é isso? Sinto onde? Você está adorando aparecer no meu sorriso aqui? Aqui? Ai, que lindo! Não sou aqui mais, meu Deus! Está causando, Maurício! A gente já senta aí, ela não quer? E meu pai e minha mãe? Meu, é dois meninos e uma menina! Nossa revelação! Nossa revelação! Vai, vai! E você na foto? Vai, você na mão! Chefe Lourdinha, arrasando aqui hoje! Lourdinha, olha aqui! Uma massa, uma quiche, batatinhas, filé, legumes, risoto, camarão na moranga, salada de pivo e saladas... Gostou, Rir? Olha isso aqui! Nossa, eu estou babando! Eu já não sei o que que eu vou fazer! Acho que eu vou querer o camarão na moranga! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto